Fala galera, beleza? Começou mais um vídeo no canal Você não sabe o trabalho que deu pra fazer essa album de coisa Porque eu não sei editar vídeo, né? Mas mesmo assim já deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo pra seus amigos Porque rapaz, você não sabe o trabalho que dá pra fazer isso Galera, eu vou falar sobre uma coisa aqui hoje Caramba, eu tô em pé, mano É tão difícil eu ficar em pé nos meus vídeos Mas galera, é o seguinte Eu vou falar sobre uma coisa que tá crescendo muito hoje na internet É porque essas garotas gamer Vocês já repararam que não tem garota feia gamer, mano? Essas streamers? Eu não sei a diferença pra gamer, é pra streamer Não, streamer na verdade é aquelas meninas que fazem live, sabe? Todos os dias Se você entra lá no Facebook Eu não sei se vocês entram no Facebook ainda Mas se você entra lá, tem lá patrocínio Aparece uma mina fazendo um gameplay Vocês podem ver, mano, que às vezes a mina não entende nada de videogame Mas ela é tão gata e tão linda E a molecada, né? O público-alvo é a molecadinha de 12 a 15 anos Os moleques vão ficar assim Nossa, cara, olha só que linda Mano, às vezes a mina não tá nem... Não sabe nem o que tá fazendo, entendeu? Claro que tem algumas garotas que sabem sim jogar Tem aquela fanbaby, é uma... Ela é até bonita, sabe? Mas ela sabe o que tá fazendo Tem um joguinho do... Pô, aquela porcaria, mano Mano, eu esqueci o nome O espião, mano É o espião Ela fica jogando aquele jogo Só que ela sabe, né? Jogar o joguinho Faz até uma gracinha E é legal Mano, mas tem garota que ela não sabe fazer... Ela não sabe nem o que tá fazendo, mano Mas tem um vídeo de uma menina Que ela botou só assim na thumbnail É rosa? Mano, o vídeo tem 6 milhões de visualizações Mano, e ela não fala simplesmente nada Só porque ela é bonita e fala algumas coisas Aí todo mundo acha que é lindo e maravilhoso Acho que as meninas BR tão indo na onda daquela Belly Delphine, não tem? Aquela menina que dizem que foi presa uma vez Eu não sei se é verdade Tá crescendo muito Você pode ver nos próprios comentários do anúncio do Facebook É uma grande perda de tempo você ver isso Pô, pode até ser uma perda de tempo você tá me vendo aqui no meu canal, né? Mas, pô, eu não vou fazer uma live extensa de 3 horas Pra vocês ficarem ali só assim, ó Vou falar aqui no máximo uns 10 minutos Trocando uma ideia com vocês Ah, quer saber? Pera aí que eu vou tentar fazer essa merda também Dá, vou conseguir, vocês vão ver Oi pessoal, tá começando mais um vídeo no canal Vou mostrar pra vocês um jogo muito lindo Que eu não sei o nome, mas vocês assistem, tá? Por favor Não, mano, isso não vai dar certo comigo Por quê? Porque eu sou feio Eu até entendo de videogame, mas não vai dar certo Eu já tentei jogar Fortnite e não deu certo, mano É porque eu sou ruim também, né? É uma coisa que a cada dia Se você bota assim no YouTube Garota Gamer Você vai ver lá só menina gata, mano E o cara que é gamer, né? O cara que é homem que é gamer, mano O cara tem que entender da parada Se você não entender, você tá na merda Porque um cara bonitão igual eu Que sabe jogar videogame Não vai adiantar nada O cara tem que ser bom mesmo no que faz Mas se você for uma menina Vou te dar uma ideia Você tem que ser maior de 18 anos, né? Porque, querendo ou não, tem os caras, né? Bobos que vão falar merda Mas menina bota um decote E é só jogar, mano Não tem segredo Vocês não precisam saber jogar Se você não tem talento Você compra uma webcam Você começa a jogar Faz lá uma live E é isso, acabou Não precisa fazer mais nada E é sério, tá dando um puta dinheiro Porque a menina criou a página ontem Com zero seguidor Foi lá pra aquele patrocínio, mano No outro dia já tava com 50 mil likes Ô caramba É por isso que o homem tem fama de bobo, entendeu? Eles querem dar visão Só porque ele tá olhando E não para o conteúdo Vocês estão me entendendo agora? Não que eu esteja falando mal das meninas Entendeu, galera? Todo mundo tem sua chance de ganhar dinheiro Do jeito que pode ganhar, entendeu? Igual o Caneta Azul Caneta Azul Azul caneta Mano, eu torço muito pra esse cara Não ser esquecido, entendeu? Eu não sei quando que vocês estão vendo esse vídeo Mas provavelmente Eu não sei se vocês conhecem esse cara Eu jamais quero criticar as pessoas, entendeu? Mas eu critico aquelas pessoas Que só querem, né? Vender a sua imagem Ela não tá... Não, é um entretenimento Mas só da sua imagem Ela não sabe o que tá fazendo, entendeu? Ela só tá se mostrando E o YouTube mesmo, mano O YouTube tem uma nova regra aí Que o que causa excitação na pessoa O que que acontece? O vídeo é desmonetizado, entendeu? Porque causa, né? Aquela coisa A vontade de fazer certas coisas Que eu não vou falar aqui Que vocês sabem o que que é Aí muita gente deve estar falando Caraca, como ele é machista Olha só que cara é ridículo Mas não, mano Isso é a realidade Vocês podem ver nos comentários Que tem as meninas também que estão falando Olha, ela não sabe nem jogar videogame E tá fazendo isso pra vender essa imagem Olha aquele decode E é o que acontece, mano Tem algumas garotas streamers Que, bom Elas são lindas, né? Como qualquer outra Não existe mulher feia que é streamer Eu não sei porquê Não sei porquê Não sei porquê Preconceito, entendeu? Não sei Se vocês souberem Não, não Melhor não falar o nome aqui não Porque vai expor a pessoa E vai ser idiota Mas se vocês já viram Uma menina assim Que não seja aquela Mulher maravilhosa, né? Que você fica hipnotizado Olhando com a meta aqui Mas esse é o porquê Da menina streamer ser gata, entendeu? Porque ela não sabe jogar Às vezes ela não entende Nem do que tá falando Mas só dela tá ali A mulher cara vai achar aquilo bonito E vai começar a dar audiência Vai curtir, vai comentar E isso tudo traz engajamento Então só esse foi o vídeo de hoje, tá, galera? Esse é o porquê Da gatação gamers Eu achei, assim, o título Um pouco, é... Bacana E eu queria trazer aqui pra vocês Entendeu? Eu queria... Só isso mesmo Valeu, então até a próxima Tchau